Fala galera do Tobi, eu sou o Tobi, e aqui estamos começando mais um vídeo no meu canal, 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 o que foi? Então galera... Ai meu Deus, sai disso! Ai meu Deus... 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 Eu não sei o que eles estão fazendo... Eu não sei o que eles estão fazendo... Mano... Já levaram um já? Droga... Não sei o que eles estão fazendo... Ele é bom... Ele é bom... Isso... Boa... Mano... Esse time está ruim... Oxi... 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 Isso... Tô louco... Tô louco... Vamos galera... Tô louco... Tô louco... Vou botar... Seronly com seuhall... Vai se 부a... Mando de... Agossa está... Ai meu Deus, isso me deu Meu Deus, isso me deu Já era, já era Vou ficar aqui Estou até embaixo Foi em cima Eu que estou salvando o time Os caras também me ajudam Ah, que saco Eu tomei Sai, sai Sai, sai Porra Não 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 Ai não Só um Ah Saco Ah mano, me desculpeu Esse time Desculpe Desculpe Já era Já era Cadê 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 Ele Não 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 Ela E aí 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 Vamos, vamos lá. O que é isso? 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 Mano, a arma dele era mais forte, velho. Eu vou pegar meu fone. Ai, galera. Sai. Já era. Os caras estão com 36. Eles mataram 36 vezes a gente. Isso não é justo. Sai do servidor? Como é que pode? Como? Que roubo que o jogo está fazendo. Desculpa, galera. Desculpa, desculpa. Eu tento pegar meu fone, mano. Mais um ano. Então, galerinha, foi isso. Se você gostou desse vídeo, dá um like. Se você gostou mais ainda, dá um like. Mais, né? Se inscreve no meu canal e valeu. Você foi promovido. Valeu, galera.